E aí galera, mais um vídeo aqui para o canal, hoje eu vou estar ajudando aqui uns amigos meus que pediram umas dicas de como o i5 economizar bateria, de como estar usando e conectando no app, no celular, a forma mais correta, passo a passo e tal, bem na calma. Então eu vou fazer aqui, vou explicar todos os app's dele, vou mostrar se o que dá certo e o que não dá, então vamos lá. Esse aqui já é o i5, como vocês podem ver aqui, pretinho na caixa. Vou estar ligando aqui, já está ligado. Então vamos lá, do zero. A primeira coisa que você precisa fazer, para conectar, para receber as notificações, você vai ter que vir no bluetooth do celular. No bluetooth do celular, você vai conectar primeiro no bluetooth do celular. Então vamos aqui, no bluetooth do relógio. Vamos lá, aqui ó, pá, vou procurar, está buscando, olha lá, ele aqui achou o meu iPhone, então eu vou emparelhar. Vamos aguardar, vamos aguardar, conectado. Tudo bem? Então ele já está conectado. Agora o segundo passo, é conectar no fundo. São esses dois passos. Você vem no fundo. Quando for a primeira vez, é que você está instalando o fundo no seu aparelho, quando você clicar aqui, para conectar o seu aparelho, ele vai pedir para você fazer um cadastro. Você faça o cadastro usando a sua conta de Facebook, de Twitter, alguma dessas. Então vamos lá, você agora vai conectar no app. Aplicou aqui ó, vamos iniciar a pesquisa. Aqui ele aqui ó, vamos conectar. Quando conectar, vai dar um bip. Sincronizar dados. Pronto. Já estava conectado. Então, qual o passo agora? Está vendo aqui ó, duas conexões com ele. Uma é do relógio, uma é do celular e o outro é do app. Então está tudo ok. Olha só, vamos começar aqui as dicas sobre os app dele. Galera me perguntou se o Siri funciona. Eu não vi tanto assim, né? Mas funciona sim. Olha só um exemplo. Mandar mensagem. Para quem devo enviar a sua mensagem. Viu? Mãe. O que você quer dizer? Cancela a mensagem. A sua mensagem para a mãe adicionada. Viu só? Então o Siri funciona. Precisa só de algumas, né? De ter algumas macetes aí. Você ser bom no Siri. Funciona. Outra coisa aqui. Agora vamos partir para o reloginho aqui. Eu vou dar algumas dicas dele. Que a galera está pedindo. De todos os aplicativos dele. Vamos começar aqui do final. Aqui, ó. Esse vibrar aqui. Cara, até hoje eu não sei a função certa desse aplicativo. Porque ele só vibra. Ó. Tu aperta aqui, ele fica vibrando. E não para. Acho que deve ser para fazer massagem ou alguma coisa assim. Deixa eu tentar diminuir o brilho aqui para ver se vocês enxergam melhor. Ah não, mas está no mínimo. Tá. Esse aqui vocês já viram. Aqui, ABC. Aqui, você vai... Como está sincronizado, ele já puxou as configurações de idioma do celular. Aqui, você pode escolher o seu primeiro nome ou seu último nome. Para escolher, para estar aqui nas configurações do relógio. Então, aqui é só isso nessa parte. Se você não estiver conectado no celular, você tem a opção de escolher o idioma por aqui. Então, essa foi a função desse ABC aqui. Esse estilo aqui é para você escolher o estilo do relógio. Aqui, ó. Como é que fica, ó. O segundo tipo de menu. Eu não gosto muito desse menu. É mais difícil. Eu acho mais difícil de manobrar. Então, eu vou escolher o quatro aplicativos. Que é esse aqui, ó. Com os botões, com os app bem grandes. Continuando. Vamos lá, voltar lá. Já explicamos esse e esse. Esse aqui, movimento. Aqui, ó. Tem muitas configurações legais. Esse flip multi aqui é na hora de atender. É... Ficar mudo. Aqui, nesse segundo aqui, ó. Gire. Você vai girar o relógio, o braço. Ele vai atender as chamadas. E aqui, ó. É o mais legal. Esse aqui, ó. Watch app gesture. Você vai... Deixar ligado. O que vai acontecer? O relógio vai desligar. Quando ele só vai ligar, ó. Só vai... Quando você olhar para o relógio, ele liga. Ele desliga quando você tirar o olhar. E quando você olhar para ele, ele liga. Muita gente me pergunta se tem essa função de ligar só quando olha para o relógio. Não sei se vocês estão vendo direitinho, mas eu vou tentar aqui, melhor aqui, ó. Tá. Então é aqui, ó. Essa função aqui, ó. Wake up gesture. Aqui o volume. Esse volume. Esse volume aqui, é das ligações que você vai receber. É o volume do áudio, das músicas que vão tocar. E aqui, é o volume do toque, ó. Do toque do relógio. E aqui, é das notificações, o volume. Quando você receber notificações, ela vai dar esse toque, ó. Então, aqui é só isso. Vamos para a próxima. Relógio. Aqui, ó. Como está sincronizado, ele já puxou as horas e a data do celular. Se não tivesse, você ia configurar um por um. Aqui, ó. Tipo de relógio. Aqui, você vai escolher as suas facewatches. São nove. Você pode escolher a que mais lhe agrada aí, durante o dia, durante a noite. Tem um mic, tem a borboleta. Tem esse aqui, que a galera gosta muito. Então, nesse menu, é só isso. Aí, vem o brilho. Aqui, você vai aumentar ou diminuir o brilho da tela. Ok. Aqui, algumas informações sobre o relógio. Só isso. Aí, aqui, o Siri, que eu já expliquei. Aqui, gerenciador. Aqui, é uma parte que vai ficar guardado. As mensagens. Aqui, é o espaço dele. Entendeu? Qualquer arquivo que você tiver, vem para essa pasta. Aqui, é procurar o meu celular. Vamos iniciar, ó. Meu celular. Como meu celular está em silencioso, não vai dar para fazer muita coisa. Então, essa é a função, procurar meu celular. Se você não souber onde que ele está. Essa função aqui, é economizar a bateria. Olha só. Tem muita gente me perguntando sobre como eu faço para economizar a bateria nesse relógio. Bem, eu venho aqui, marco aqui ligado. Aqui, ó. Economia de bateria. Marco ligado. Sempre deixo marcado ligado, para ele economizar o máximo de bateria. Essa é a função que eu tenho, que tem para ele economizar mais bateria. A outra é você diminuir o brilho. Você não receber tantas notificações. Continuando. Então, aqui é para você baixar o app. Aqui tem os temas de fundo, ó. Vendo as bolinhas lá no fundo. Deixa eu ver se o outro é o fundo azul. Vou deixar aqui pretinho mesmo. Captura remota. IOS. Isso aqui é para usar a câmera remota. Mas só funciona no Android. Gravador, né? Se você quiser gravar. Áudio. É aqui. Se você quiser ouvir uma música. Como eu não tenho música no meu celular, então não vai tocar. Aqui já. Alarmes. Aqui você vai configurar o alarme, o tipo de toque. Aqui é a calculadora. Calendário. Cronômetro. Pedômetro. O que mais? Pedômetro. Aqui é para você iniciar corridas, caminhadas. Aqui ele vai dizer quantos passos você deu no step. Calorias gastas. E metros. Que é os quilômetros que você percorreu. Quantos metros você andou. E por aí vai. O que mais que tem aqui? Tem aqui para monitorar o seu sono. Você inicia. Ele vai monitorar o seu sono. Para dizer se você está dormindo bem. Se você está dormindo pouco, muito. Aqui você vai. BPM. Para você monitorar. Suas batimentos cardíacos. Deixa eu ver aqui. O meu. Quanto que ele encontra. Vocês vão me desculpar pessoal. Porque eu não estou. Olha. 78 BPM. Ele identificou. Aí ele guarda. Entendeu? Ele vai guardando aqui todos os seus monitoramentos que você fizer. Fica no histórico. O primeiro. No dia 18. Papapá. Está tudo. Vai ficando tudo aqui. Você pode apagar também. É sedentarismo. Aqui você marca. Ativa. Para ele avisar. Para você beber água. De quanto e quanto tempo. Para você beber água. Para você fazer algum exercício. Ele vai ali avisar. Aqui é a pressão. Né galera. Vamos ver se funciona também. Olha lá. Está 83. Isso aqui o pessoal chama de frequencímetro. Frequencímetro. Ele liga a luzinha aqui atrás. Deve ser isso. Frequencímetro. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha. Acabei de receber uma mensagem. Uma pergunta lá do Mercado Livre. Qual a durabilidade da bateria? Desse relógio mesmo. Entendeu? Aqui é a notificação. Que eu acabei de receber no celular. Olha. Eu recebi aqui no relógio. Massa as notificações. Já chegando aí. O que mais? Estávamos aqui. Frequencímetro. Aqui. Para procurar um dispositivo. Né. Para encontrar o dispositivo. Já expliquei. Economia de bateria. Eu sempre marco aqui. Para ela durar. Bastante. Mas galera. Lembrando que. Essa questão de quanto tempo. Dura a bateria dele. É bem relativo. Eu tenho. Eu tenho. Eu já tive. Até Apple Watch. E ele. Dura. Em média. Doze horas. Entendeu? Doze horas. Dependendo do jeito. Se você recebe muitas notificações. Se você é uma pessoa muito ativa. Com certeza. A bateria vai durar menos. Mas em média. Ele dura de dez horas. Agora. Tem dia que eu recebo muitas notificações. Muitas coisas. Ela dura seis horas. Entendeu? Mas galera. Eu não vejo problema. Em você. Em você carregar ele. Até porque. É muito bem. É muito simples. Você carregar esse reloginho. Entendeu? Você leva esse carregador para onde você quiser. Mas. É isso aí. A média. De carregamento dele. É essa. De. Se você usar assim. Modo punk mesmo. É. Umas seis horas. Mas se você. Tipo. Eu já usei ele só como relógio. Meu. Durou quase uma semana. Sem estar conectado no celular. Então. Depende muito da sua. Da sua vida ativa aí. De. Nas redes sociais. Entendeu? Das notificações. De como você vai ficar mexendo aqui. Se você vai ficar toda hora mexendo. Mas em média é isso. Seis horas a dez horas. A. A. A duração da bateria dele. Você vai começando a. A se organizar aí. Para ver. Como você prefere usar. Vamos lá. Continuando. Aqui já. Já expliquei sobre a Siri. O brilho. Tudo aqui. Vibrado. Aqui já. Aqui a agenda. Para sincronizar. Para você estar. Sincronizando aqui. Os contatos. Você vai apertar aqui. Não vai dar. Você vai ter que vir aqui no celular. No bluetooth. E aqui ó. Você vai clicar na conexão. Aqui no izinho. Aqui ó. No seu aí. Não sei como é. E aqui ó. Tem a opção de você ó. Sincronizar. Aí aqui você vai ó. Entendeu? Tudo ok. Agora vamos ver aqui ó. Olha aí. Agora ele está puxando os dados. Então é assim que você vai puxar os dados. Aqui. Bonitinho. Olha aí minha agenda. Minha agenda toda aqui ó. Vocês estão vendo? Vamos ver aqui o que mais que ele puxou. Mensagens. Não. Nenhum registro não. Agora aqui já está né. Tudo bonitinho. Já ensinei como é que puxa os contatos também. Para o relógio. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Eu acho que é isso. Se ainda restar alguma dúvida aí galera. Para vocês. Podem me mandar uma pergunta aí no campo de perguntas. Podem mandar sugestões de vídeo. Podem fazer o que quiser aí. Assim que eu puder responder. Eu vou estar respondendo. E galera. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar o seu like. Se você gostou. Se você não gostou. Também pode dar seu dislike. Não tem problema. Entendeu? O meu intuito aqui. Do canal. É só ajudar mesmo. Eu espero que eu possa estar ajudando o máximo de pessoas possíveis. A tirar suas dúvidas. Olha. O reloginho é muito bom. Muito bom mesmo. Esse. Esse vendedor aqui. Eu indico. Já comprei de vários outros vendedores. Que me mandaram. Esse relógio. E eu tinha problema demais. Ele descarregava rápido. A bateria não durava muito. Entendeu? Não me dava nenhum suporte. Nenhum suporte. Então. É. Esse vendedor aqui. Ele dá. Dá. Três meses de garantia. Eu gostei muito. Pode. Se você quer comprar um. Pode comprar dele. Sem medo. O cara é honesto. Eu indico. Porque eu já comprei vários dele. Para. Para os meus amigos. Para os meus primos. Que viram o meu. E gostaram. Eu pedi. Ele mandou. E eu. Faço esses vídeos aqui. Para ajudar a galera. Que eu vejo. Que não tem muito conteúdo. Sobre esse relógio. E tem muita gente. Que quer um. Mas tem dúvida. Então. É isso aí galera. Se você ainda. Tem dúvida. Pode deixar aí. Nas perguntas. Que assim que eu puder. Eu vou responder. Um abraço aí. Para você galera. Fiquem com Deus. E até mais.